Se meu coração bate mais apressado, meu mundo está reverto de amor, de amor, só vou ressentir o seu calor. E eu quero um desabraço para que eu me sinta um super amado. E eu quero um desabraço para que eu me sinta um super amado. E eu quero um desabraço para que eu me sinta um super amado. Tchau! 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 Ae! Aê!